Como que a gente vai começar a pintar? Começa pelo centro, né? Então, no centro eu usei uma gotinha de amarelo. E que boleador eu usei? Eu usei esse boleador aqui maior, que tem seis milímetros de diâmetro, tá? Então, eu coloquei direto lá dentro do potinho, peguei bastante tinta. Por quê? Porque eu gosto de fazer um pontinho bem arredondadinho, sabe? E aí, eu vou depositar essa tinta. Então, eu coloco um pouquinho e eu vou pegando mais tinta lá no vidrinho, ó. E vou encostando, ó. Eu encosto só. Então, a primeira vez que eu vou colocar o boleador com a tinta ali, eu pressiono pra formar a bolinha. Depois, eu vou pegando um pouquinho mais de tinta com a pontinha do boleador, ó, pra ficar uma bolinha mais alta. E vou encostando somente na própria tinta. Então, eu não pressiono novamente o boleador ali. Por quê? Se você seguir pressionando, ela vai aumentando de tamanho, né? E não é esse o objetivo. Ou eu vou usar essa aqui ainda. Já ia fechar. Se você ver que ela fica muito altinha, ó, dá uma batidinha pra balançar tudo aí. Tá vendo? A tinta se acomoda. E aí, fica bem abauladinha, bem bonitinho. Se bem que essa tinta aqui, ela tá bem diluidinha, então, eu acho que depois que secar, ela nem vai ficar tão abaulada.